E, portanto, nessa condição tem até seis minutos. Na pessoa do primeiro subscritor, o Sr. Bernardo Alexandre Benâncio, cumprimento todos os 7.525 peticionantes, agradecendo e saudando esta iniciativa legislativa, sendo um direito que assista aos cidadãos, é sobretudo um dever e uma atitude de participação cívica que, para além de nos fazer refletir sobre o tema, contribui para o processo legislativo parlamentar. Em nome do Grupo Parlamentar Socialista, agradeço esta exposição e informação que instrui a petição e que nos permite compreender melhor a vossa motivação e a pretensão formulada junto desta Comissão. É reconhecida a importância económica, social e ambiental desta prática desportiva, a lei pública, com centenas de praticantes no nosso país, já há alguns anos, que pode ser praticado em ambientes fechados e ao ar livre, portanto, no meio da natureza, permitindo a interação com amigos e familiares, ao mesmo tempo poder proporcionar a aprendizagem da disciplina, estratégia, trabalho de equipa e espírito desportivo, que contribuem para o bem-estar físico dos praticantes. A petição vem no sentido de pedir uma alteração à legislação que diz respeito à prática da modalidade desportiva, conhecida como Airsoft, e aos equipamentos usados na mesma modalidade. Conhecidos no regime jurídico de armas e munições, como reproduções de armas de fogo para práticas recreativas, solicitam ainda a criação de um novo regime jurídico que contemple a aquisição, venda, aluguer e uso de reprodução de armas de fogo para práticas recreativas, sem as atuais restrições que entendem ser únicas em Portugal. Os peticionantes afirmam ainda que, apesar de ser pacífica a regulamentação da atividade, demonstram o seu desagrado na interpretação das regras e leis e aplicação pelas entidades fiscalizadoras. Há que ser alertam que a obrigação de pinturas fluorescentes, o que cria limitações a vários níveis, como nos veio aqui precisamente demonstrar, e relativamente a este pedido formulado, o grupo parlamentar do Partido Socialista certamente irá acompanhar este assunto dentro dos poderes que lhe são conferidos pelas regras do Estado de Direito e da separação de poderes, bem como das competências atribuídas. Sendo certo que a União Europeia promove uma harmonização do direito comunitário e da aplicação uniforme ao direito interno dos Estados-membros, no sentido de facilitar as suas relações jurídicas, garantindo desta forma os princípios gerais do direito, como a segurança jurídica, a estabilidade, a previsibilidade, a transparência, entre outros, que fortalecem os valores europeus, Portugal, sendo um Estado-membro da União Europeia, é como tal, pertencendo à União Europeia, deve precisamente promover esta harmonização legal. Impõe-se em concreto, e no caso em apreço, fazer uma análise ao direito comunitário e ao direito interno no âmbito da aplicação da legislação, bem como o estudo da articulação da Diretiva da União Europeia, 2021-555 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de março de 2021, com a lei portuguesa. Pensámos que esta articulação será, portanto, o caminho a percorrer. Este será o caminho que nós, nesta Comissão, poderemos eventualmente percorrer, para tentar dar solução às vossas pretensões. Por último, e nesta sede, pretende-se, sobretudo, dar voz aos peticionários, receber os vossos contributos, como bem o fizeram, e que mais uma vez agradecemos, e para que todos possamos refletir e ir de encontro às respostas para estas preocupações que nos foram aqui adiantadas, muito concretamente e muito especificamente, e relativamente a essa situação, estaremos aqui disponíveis para trabalhar uma solução de consenso legal e, de alguma forma, que respeite toda a legalidade e toda a envolvência nesta questão. Obrigada.